Fala pessoal, bom dia, como vocês estão? Pessoal, ó, aonde que a gente tá aqui de novo, pessoal? Hoje amanheceu frio demais, choveu bastante ontem, mas mesmo assim a gente já tinha combinado de vir pescar, ó, que dito e feito, tamo aqui na beira do rio, show demais, hein? Ó, rio Tibagi, tamo aqui na Ponte Nova, hoje a pescaria vai ser de Corvina, pessoal, vamos pegar as Corvinas aí pra estar mostrando pra vocês, e vamos fazer aquele frito, hoje saiu frito, hein? Show demais, ó, esse lugar aqui é muito gostoso pra pescar limpinho, tem a sombra da ponte aqui, ó, fresquinho, então é isso aí, pra você que queira fazer aquela pescaria aqui da região, ó, recomendo, Ponte Nova, aqui do ladinho, do lado direito da ponte aqui, ó, só pega a Corvina e mostra, então é isso aí, vamos pegar um peixinho lá pra gente tá fazendo aquele frito aí, aguarda aí que já já sai, hein? já é a terceira já, pessoal, pegamos, eu tava filmando, ó, a Corvina mostra, hein? hoje é o dia da pesca da Corvina, pessoal, vamos ver a bicha aí, ó, ó, bonito, hein? vamos pegar mais, hoje vai ter o frito, já pegamos mais duas lá embaixo, ó, tem duas lá dentro, ó, do saco, é isso aí, vamos pegar mais, é isso aí, o céu de o céu é em ó é E ela E essa hein Aí pessoal Essa daqui é monstra Olha o tamanho dessa Essa é bonita hein Vamos pegar mais Esse cobrinho é bom pegar no camarão Tá pegando no lambari No lambari Você põe nevei, você pega bastante Se vai passar nevei Dá pouco camarão, cabelo camarão Pegou uns 7kg Eu vi que tava bom pegar mais coisa Descia, jogava e puxava O camarão é pra isso, tá melhor né É Vamos comprar camarão um momentinho É, comprou lá em perfil Olha ali, tem que ir pra lá no ventinho O menino Vai ter igual a vitela pessoal A menina ali tá brava hein Cadê ela Bruno? Traz ela pra nós ver Hoje é o dia da curvina pessoal Aí ó O menino hoje tá Tá lavando a égua Tá pegando só de tela ó Ele tá pegando na lambari Tentamos comprar o camarão Não tinha camarão pra comprar Então hoje é isso que é a lambari ó Ele tá saindo umas curvinas bonitas hein É isso aí É isso aí Vamos pegar mais Pessoal vou fechar o pano que diz Ó Lambari Usou no manzal com lambari E o outro com minhoca Sai no curvinas só na lambari Vamos lançar lá Vê se a gente pega outro Vamos lançar lá Vê se a gente pega outro Aí ó Busou dan gratidinho Eu vou dar uma enroladinha Pessoal Que você, viu? Já chega Oue Piela Aí Pessoal ó Nossa ideia mostra também ó Onde tá saindo só por vina de respeito em aí ó pegar mais essa tá no óleo o 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 da boca aí pessoal mais uma bichela a mãe da bicha E aí bonito hein! Olha! E aí bonito, vamos pegar mais! Joguei dentro da boca dela Bruno! Camarãozinho tem que jogar e segurar assim, se não é? Como é que a água fica brilhosa hein? Um... É... Ai pessoal! Pessoal, peguei mais um, pessoal. Nossa, esse problema eu mato. Olha lá, Zé, não sei como é que pega. Olha lá. Aí, bonito. Muita sujeira demais. Olha lá. Ai, bonito. Bistela. Mais uma bistela, hein, Zé. Se tiver com bonitas. Olha a corvina hoje, hein. Essa cair a onda de corvina. Vou tá fazendo frito. Vou colocar aqui na... Vou colocar aqui na bacia pra vocês verem. Só que a corvina é bonita hoje, hein, pessoal. Ó. Aí, bonito, hein. Show demais. É um frito sensacional. Ó. Ó. Corvina bonita. Ó. Ó. Aí, bonito, hein. Ó, aqui. Show demais, hein. Só a corvina amostra. Só a corvina amostra. Dá mais de palma. Corvina amostra. É isso aí. É isso aí. Vamos limpar e vamos fazer aquele frito. Ó. 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 Aô. Ó. Ó. vai ter corvina frita na beira do rio, estamos pescando ainda, agora estão na água, o companheiro está ali, tem um outro companheiro aqui, fazendo frito e pescando. Pessoal, dá uma espiada para vocês verem, só uma espiada para vocês darem um olhar, espia, espia, vê se está bom. Vamos um pedaço aí, doido demais ou não? Está doido, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui pessoal, olha, show demais, hein? Um banquete, dá uma olhada nisso, vê se tem ó, pode uma coisa dessa? Na beira do rio, olha, usa aí, olha aqui, está servido ou não? Ele disse que está ruim pessoal, não vai querer não. Uma olhada para vocês verem aí, hoje o frito ficou bonito, hein? Show demais, hein? Olha só a pesca de corvina, show, 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 show. Vou colocar aqui para mim, vou colocar aqui para mim. Delicial, olha, a corvina é uma delícia. Show demais, olha, show demais, olha, a pescaria rendeu. O frito, olha, o frito e o lé. Estou comendo esse peixe aqui, olha, chamando os companheiros para comer ali. Está finalizando esse vídeo, a pescaria foi aqui na Ponte Nova, Utibajin. Olha, show demais. Corvina, carne branca, olha aqui. É isso aí pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, trazer um pouquinho de diversão. extração para vocês e até o próximo vídeo